Alô pessoal, bom dia. É com imenso prazer e orgulho que me dirijo a vocês. Eu tô orgulhoso porque eu sou o pai, o criador do Tortuga. É o meu filho junto com a da Miriam. E agora vê que tem tanta gente gostando dele, cara, eu estufo o peito. Dá prazer, dá orgulho, ok? Então também pertenço a uma caça, uma caça de aventureiros, que são muitos, certo? Que são vocês, os pretensos viajantes do futuro, que querem dar continuação à nossa saga, certo? Eu sinto bastante orgulho também de pertencer a esse grupo. Sejam bem-vindos, aventureiros, à nossa caça, à nossa tribo, ok? Bom, gente, como vocês já viram, dos mil números, já foram oitocentos, já foram, faltam duzentos só. Estamos chegando no final e eu tô muito feliz feliz com o número e a adesão que nós estamos tendo de vocês. Fico feliz que estamos chegando ao fim, porque agora eu sei que mais três semanas, mais ou menos, e termina isso. Não preciso internar minha esposa no hospício, porque todo o trabalho tá nas costas dela. Tanto assim que hoje eu resolvi também fazer a minha parte e falar um pouco, porque quem fala é ela, ok? Bom, gente, falta pouco, falta pouco. E eu quero agradecer a ajuda de vocês, porque eu sei o que vocês estão passando, sentado em casa, sonhando com as viagens, né? E tá distante. E agora, de repente, pintou uma oportunidade de, num estalo do divino, vocês conseguiram o motorhome top, que se provou que é macho, muito macho. Do mesmo jeito que nós estamos aqui, torcendo, estamos sentados também, igualzinho a vocês, imaginando as nossas viagens de veleiro, coisa que vocês vão tornar possíveis, certo? Porque sem o dinheiro que entra, no sorteio do tortuga, né? Nós também não temos veleiro. Então, vocês estão ajudando a gente, pelo qual ficamos muito agradecidos. Certo? Agora, o que que eu quero dizer? Faltam 200 números, gente. Corram. Corram e apostam. Porque o aposta, você tem uma aposta de um para mil. Se você jogar na Mega Sena, esse mesmo valor, você tem uma chance de um para cinquenta milhões. Nós temos três prêmios, o tortuga. Exatamente. Temos três prêmios. É o prêmio de consolação, certo? Segundo prêmio de três mil reais e o terceiro prêmio de mil reais. Pelo menos o dinheiro que vocês apostaram e investiram, certo? Corresponde a um por cento. E algumas pessoas garantiram que vão... Que vão ter algum retorno. Pelo menos o retorno do capital investido, você vai ter. Vão velejar com a gente. E depois, quem comprar mais... Comprar não. Quem... Como que você diz? Quem assumir mais de três números, certo? Tem direito a um voucher de um dia de viagem com a gente. Independente de onde a gente estiver. Ok? Então, gente, vamos terminar isso o mais rápido possível. Porque se demorar demais, eu vou ter que internar alguém. E esse alguém é a minha companheira, né? Que me apoia em absolutamente tudo. Que torna as nossas aventuras viáveis. Para os homens, vocês não sabem o que é ter uma esposa, ter uma mulher que te acompanhe nos seus sonhos. E as mulheres, vocês não têm ideia de como é bom ter um companheiro, né? Que queira seguir os seus sonhos também. Para que se torne o sonho de um casal. Gente, é muito lindo. É muito joia essa vivência. Gente, nunca se esquece que a vida está passando. A vida não passa, na verdade. Nós passamos. Então, quanto antes você realiza seus sonhos, melhor. Eu sempre digo, se eu bater as botas agora, nesse momento, eu vou feliz. Vou feliz porque realizei quase todos os meus sonhos possíveis. É uma bagagem que eu estou levando. A satisfação de ter vivido. Certo? E eu, na verdade, eu espero isso para vocês também. Para o futuro. Tá bom, gente? Vamos pegar e vamos apostar que o Tortuga vai parar na sua garagem. É o que nós torcemos também, tá bom? Um abraço e tudo de bom.